Olá amigos, hoje eu vou ensinar para vocês o famoso docinho de leite em pó São só apenas três ingredientes que nós vamos fazer Então a primeira coisa que nós vamos colocar Você vê na sua região e o leite em pó da sua preferência Então nós vamos medir nessa xicrinha aqui Três xícaras de leite em pó Olha, três xícaras de leite em pó Olha, três xícaras Uma, duas, três Três xícaras de leite em pó Com mais meia xícara de açúcar refinado Nós vamos misturar aqui o ingrediente seco Que já está aqui Vamos misturar com a colher Porque nós, em seguida, nós vamos colocar o leite condensado Da sua marca e também que você tiver aí, da sua região Para dar o ponto E é só enrolar as bolinhas do docinho Enrolar da maneira que você gosta, né? Do seu jeito aí E fazer aquele simples docinho Que toda criançada gosta Ok? Vamos lá então? Vamos colocar agora o leite condensado Para dar o ponto e vou mostrar para vocês Mas gasta pouquinho o leite condensado Porque logo dá o ponto Olha Aí você também vê aí A marca do doce Do leite condensado Que você usa aí Cada um Use da sua maneira Vamos misturá-lo bem aqui E mostro para vocês Já misturadinho Então gente A nossa massa já está pronta Bem amassadinha Olha Fica igual a massa de biscuit Olha só Que coisa linda que fica Olha Tá vendo? Perfeita Com apenas Não chegou a gastar uma lá Uma caixinha de leite condensado Nem um pacote de leite em pó todo Não Aqui tem 400 gramas O pacote de leite em pó Aqui da minha região no caso E meia xícara Já no caso aqui Foram três de leite em pó Olha como fica a massa Três de leite em pó Para essa receitinha aqui Meia de açúcar E o leite condensado Para dar o ponto Aí você vai fazer a bolinha Olha De acordo aí Com o seu tamanho O tamanho que você quiser Olha E jogar no açúcar refinado E vamos lá Fazendo as bolinhas Você faz do tamanho Que você quiser Ou pode fazer aqueles docinhos Que as pessoas faziam É É modeladinho Que falava Que faziam muito Não sei se ainda fazem aí Há pouco tempo Um amigo ligou de Manaus Para mim Pedindo a receita desse docinho Por isso que eu estou ensinando Para vocês Hoje é simples Essa receitinha Pode até falar assim Ah muito simples Muito boa a receita Mas é uma receitinha Que tem muita gente Que não sabe fazer ainda Também né E também tem dela mesmo O mesmo jeito Você pode fazer Ao invés de botar o leite condensado Você botar o leite de coco Para dar o ponto Está vendo Olha o tamaninho Que gracinha que fica E vamos lá enrolar Eu já mostro tudo para vocês Então gente Com três xícaras Com apenas Três xícaras De leite em pó Leite em pó Mais Meia xícara De açúcar Refinado E Não gastei Nenhum alato De leite condensado Entendeu Eu fiz 50 docinhos Desse aqui Enrolei assim Mas o tamanho Não está padrão Que eu fiz para casa mesmo Aí se você for fazer Para festa Você vai ter o tamanho certo Como você fazer Entendeu Aqui deu Deu para 50 Docinhos Aí se você quiser Fazer uma gracinha Você pega Uma Um cravinho E vem aqui Coloca Tipo uma florzinha Olha Vai ficar Mais engraçadinho Mais bonitinho Ou então Você pega uma ameixa Envolve ele Numa ameixa também Está vendo Olha Pega uma ameixa Bem grandona E envolva Com a ameixa Está vendo O docinho Vai ficar lindo Maravilhoso Estão aqui meus docinhos E vou mostrar para vocês Os docinhos Que eu fiz hoje Aqui está Os meus docinhos Que eu já mostrei Para vocês fazendo E os meus cajuzinhos Olha Que eu já dei a receita Do cajuzinho Para vocês Ok Então fica aí Minha dica Para o final de semana Está vendo Simples Coisinha Rapidinho A gente faz Esse docinho aqui É só Você ter Acredito Você tenha tudo em casa E rapidinho Você misturou tudo Todos os ingredientes E já faz As bolinhas Do seu jeito E já tem um docinho Para a sobremesa Ok Um beijo A todos vocês Fiquem com Deus E fiquem com meus docinhos Ok Um beijo Para todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Ok